Eu tenho um grande amor Eu tenho um grande amigo Eu tenho um grande amigo Que é Jesus de Nazaré Eu tenho um grande amigo Eu tenho um grande amigo Eu tenho um grande amigo Que é Jesus de Nazaré Eu sou feliz por ter o Senhor Como meu pastor Ele é o guia e amigo verdadeiro Em todo o meu viver Eu sou feliz por ter o Senhor Como meu pastor Ele é o guia e amigo verdadeiro Em todo o meu viver Oh, eu tenho Eu tenho um grande amigo Oh, eu tenho um grande amigo 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 Ele é Jesus de Nazaré Eu tenho um grande amigo 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 Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré